Música Com atrações para diferentes públicos, a quarta edição do dia do acolhimento ocorreu durante o sábado, 18 de março, no Parque da Medianeira. O objetivo é recepcionar os novos moradores de Santa Maria, principalmente os jovens que são calouros nas universidades. Hoje é uma oportunidade para todos, aqueles que estão chegando, aqueles que já estão aqui, que são naturais daqui ou que são santamarenses de coração, de conhecer as potencialidades de Santa Maria, o que Santa Maria tem a oferecer. E o objetivo é justamente acolher todos, todos são muito bem-vindos. Também participaram das atividades as autoridades de Santa Maria. O dia do acolhimento é apenas um simbolismo que foi criado em Santa Maria para a gente poder dizer que todos os dias nós estamos acolhendo não só as pessoas de Santa Maria, mas quem vem de fora de Santa Maria. Hoje é o dia que a gente acolhe todas as pessoas do nosso coração. Eu tive o privilégio de, junto com meus colegas vereadores, no primeiro dia do acolhimento, nós colocarmos no calendário oficial do município, é uma data oficial hoje, onde estão aqui todas as autoridades da cidade, os que não puderam vir e mandaram seus representantes para nós acolher esses jovens e dizer que Santa Maria não é só o coração do Rio Grande, mas é o coração da felicidade, é o coração de todos para acolher todos esses jovens. O dia do acolhimento é um dia para unir todos os povos de Santa Maria, independente de credo, independente de cor, de siglas partidárias. É um momento onde nós temos o dever e a obrigação de fazer com que todos que estão em Santa Maria, que sejam natos daqui ou que aqui estão por algum motivo, possam se congratular. É um evento que vem engrandecer a nossa cidade, Santa Maria. Santa Maria tem várias riquezas e com certeza eventos como esse só vai engrandecer a nossa cidade, que é uma cidade universitária, que é uma cidade de cultura. Com certeza Santa Maria vai ganhar com um grande evento como esse. Só tem a fortalecer cada vez mais. Neste momento, esta festividade aqui, ela tem como principal objetivo é nós estarmos realmente de braços abertos e recebendo toda essa comunidade que não é de Santa Maria, para que aqui ela se sinta bem acolhida, como diz o nome, dia do acolhimento, que ela se sinta protegida por todos nós e que, no final das contas, são eles que fazem a grande movimentação para a nossa cidade. Então nós temos que tratá-los todos com muito carinho. Santa Maria carece de eventos como este. É a Cidade do Coração, é a Cidade do Jovem, é a Cidade das Feiras, é a Cidade da Nossa Senhora. Enfim, Santa Maria, por ser uma cidade central, por ser uma cidade carente de muitos eventos como este, num dia do acolhimento, precisa ser bastante ressaltado. A gente está muito feliz aqui com toda a estrutura que foi montada, por todos os órgãos e instituições que se somaram com este evento aqui. A gente está muito faceiro, né? A gente espera que o público venha de tarde, é realmente uma estrutura muito bacana, cheia de atividade, cheia de órgãos, várias empresas, órgãos para mostrar para os estudantes que estão vindo aí, né? Que Santa Maria quer acolher eles da melhor forma possível. Parabenizo a quem fez o primeiro encontro, que, como este, né? Que tenham muitos e que nunca parem, para que a gente possa sempre acolher os nossos estudantes e todos aqueles que nos visitam, em todos os níveis. Atrações culturais e musicais, brinquedos, distribuição de brins, estandes de instituições da cidade, praça de alimentação, wi-fi gratuito e ações de prevenção, foram alguns dos atrativos do dia do acolhimento 2017. Hoje a gente veio aqui para fazer a promoção e prevenção da saúde bucal, né? Porque hoje em dia a gente sabe que não é só um tratamento curativo, ou seja, desde as crianças, desde o início da nossa vida, a gente tem que ter esse entendimento da importância da promoção e prevenção da saúde. Então hoje a gente está fazendo descovação, aplicação de flúor, uma avaliação inicial, né? E depois disso as crianças podem continuar o tratamento nas suas unidades de saúde, referência dos seus bairros. A Universidade Federal de Santa Maria recebeu cerca de 4 mil novos estudantes. Entre eles estão um grupo de meninas paraguaias e mexicanas que vieram fazer intercâmbio acadêmico na cidade. Eu estou muito feliz porque as pessoas aqui são muito de coração bom. Eu sinto como a minha casa, como o meu país. Como as minhas colegas disseram, o evento é muito, muito legal. Toda a gente é muito acolhedora. E todas as atividades eu acho que estão bem, porque juntam todas as pessoas e toda a gente, que às vezes nos sentimos fora do nosso país. Eu acho que agora nos sentimos um pouco mais santamarienses. A Universidade Federal de Santa Maria recebeu cerca de 5 mil novos estudantes. A Universidade Federal de Santa Maria recebeu cerca de 5 mil novos estudantes.